Não precisamos estar nessa violência. Não há violência. Vamos lutar. Todos juntos somos mais fortes. Não podemos deixar isso passar em fome. Temos que lutar. Todos juntos. Em uma só rola. É verdade, professora José. Juntos somos mais fortes. Juntos conseguimos mudar o que há de errado. Juntos. 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 Juntos respeitados. Juntem-se a nós. Crianças, vamos ajudar os balões brancos. Vamos falar a atenção de todos que estão ao nosso redor. Vamos mostrar que vocês estão sendo educados para uma cultura de paz e ordem. Vamos buscar tudo que vocês veem em sala de aula. Ouça a nossa aula de fala. Aqui continua. Podem andando aqui. E aí para. Aí para. Para aí. Pronto. Passa. Dá mais espaço. Podem andando. Primeiro carro de som com o pessoal. Para o segundo carro. Entra aqui no meio. Podem andando, gente, por favor. E também pedem paz. E também junta-se esta manhã. São professores. Pais. Clássico. Arquipulado. Amigo. E pedem paz. Pedem a nossa cidade. Que possamos ter paz. Que as nossas crianças possam voltar a brincar. Possam voltar a frequentar as escolas. Pedimos paz esta manhã. De uma forma mordeira. De uma forma consciente. Que nos quer autoridade. Observem. Tenham um olhar para eles também. Esta manhã pedimos paz. Todos juntos. Saia da sua casa. Junte-se a nós. E venha. 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 todos os municípios. E venha. E venha. a atenção do Estado. cabíveis. e venha. E venha. nos nossos direitos. Estamos lutando pelos nossos direitos. e venha. Vamos devolver ao nosso município a alegria. e venha. E venha. nas ruas. e venha. 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 Mas mesmo que a gente esteja curiosa, mandou as deagoas. a cidadãs. Cineata. Então, economia civil. Há ответas. E venham. Entre as nossas autoridades. hato muito livre. Precparante a digaologia pública. E é isso que nós pedimos aqui. Desde a última quinta-feira, o nosso secretário, em um ato urgente, suspendeu as aulas. Mas não podemos deixar as crianças a estudar. Se abrimos mão... Junto com a gente, traga seu filho, traga sua família, traga seu vizinho, seu amigo. E vamos clamar por paz essa manhã. Paz para todos. Não só para mim, não só para as escolas, para o comércio, para a sociedade em geral. Precisamos de paz. Necessitamos de paz. Não podemos deixar que a violência seja mais forte que o povo. Jamais. O povo precisa de redes de caminhas. O povo tem dinheiro. O povo não só pode. O povo não só pode. O povo não só pode. O povo do seu pe enhvério, o seu Suren – do seu amor. E nós, ourselves, our�ически, atrapalhe nossos flores. São filhos que não sa麺am com os filhos. São filhos que não saíram com os filhos mais. São filhos que não saíram com os filhos mais. É agradeço, os filhos que não saíram com as circunstâncias. Vamos resabilitar, os filhos que não saíram com a sociedade. Então a responsabilidade é de todos, cá nós, cidadãos comuns, escolas públicas particulares, professores, alunos, cidadãos conscientes, pedem pacificamente atitudes emergenciais. Do outro lado, é urgente que a ordem é caminhar em busca da paz e segurança. Então vamos dizer não, e também pede não a violência, sim a paz. Convidamos todos, comunidade, comércio, todos para caminhar conosco. Não precisa estar só de branco, sua presença é muito importante. Também conosco, vamos unir as forças, juntos somos fortes. Não é possível que o município que esteja de trinta e de milagres, com áreas rurais, com distritos, tenha um objetivo tão pequeno e muitas vezes se está recarregado. Não é possível que o cidadão esteja preso em sua própria casa, com medo de perder a vida. Não é possível que as crianças estejam intimidadas no transporte escolar, que a cidade fique sem aulas, por conta da insegurança. Compreendemos a dificuldade, mas não podemos parar. Por isso, cidadãos em geral, escolas, professores, se reúnem para pedir segurança e cobrar das autoridades atitudes urgentes. Obrigado por assistir!